Ei, você quer alguns doces? Então venha, entre aqui, entre no meu caminhãozinho, aqui está cheio de doce. Não, ora essa, vamos. Não chame a polícia, não faça isso. Não chame a polícia. Agora eu sou uma sopa de feijão. Hoje é dia de docinhos. Hoje estou aqui para mostrar docinhos para vocês. Sejam bem-vindos, vamos comer docinhos? Hoje eu comprei alguns doces, estranhos e diferentes. Eu resolvi fazer um vídeo sobre comendo doces. Então seja bem-vindo a esse vídeo. Já deixou seu joinha? Doce! Cuidado, frágil. O que será que tem aqui? Será que é a sua masculinidade, macho? Toca aqui, fada sensata. Ok, hoje vamos abrir docinhos. Estou aqui para abrir docinhos no canal, então vamos nessa. Temos aqui uma caixa cheia de docinhos, olha só. Todos, deixa o like, deixa, vamos. Aqui nós temos... Bom, não tem nada escrito, apenas uns desenhinhos, então eu não faço ideia do que isso seja. Deixa o like aí embaixo, senão o bicho do saco vai te pegar à noite. Bom, é uma balinha muito fofinha. E temos aqui de uvinha e azulzinha. Oh meu Deus, chicletinha de gato. Mas esses chineses são uns sapequinhas mesmo. Eu tenho hérnia de disco severa. Vamos ver qual o sabor do chicletinho de gato, eu estou louco para ver. Curiosidade, todos os chicletes são feitos com pele de felinos em extinção. Olha só, que fofo. E tem cheiro de camisinha. E tem gosto de camisinha. Olalá, o que temos aqui? Meu Deus, mais chiclete de gato, eu não quero, eu não quero. Chocolate de menta. Fabricado na Áustria, chocolate com recheio de menta. Não é muito bom, parece pasta de dente. Eu não acredito que eu paguei tão caro, umas coisas tão estranhas. Mas tudo bem, é para isso que a gente está aqui, descobrir novos sabores. É, eu comprei isso aqui também, fanta de pêssego. Estranho. Estranho, porém indagoso. Me deixa indago. Mas é estranho, talvez porque eu não botei para gelar antes. E agora é hora do quadro, não se mate, por favor. Você é quase importante. Estamos aqui com uma caixinha de autoajuda. Então vamos nessa, vamos tirar uma cartinha para que você não se mate. A falta de água no corpo sobrecarrega o intestino, aumenta a pressão sanguínea e cria pontos de tensão. Toda essa desestruturação fisiológica altera nosso humor, pois o cérebro associa esse estado físico ao emocional. Olha só. Beba água. Voltamos à porra do beba água. Compre agora mesmo para você uma caixinha de autoajuda que vai te mandar beber água. Muito foda. Ok, agora vamos continuar abrindo doces. Agora que eu já impedi você de se matar. Ufa! Super sour, double drops, warheads, oh my god, man's blowers, chang blower. País de origem, China. Agora eu tenho Covid-19. Fiquem tranquilos que na época que eu comprei essa caixa não existia Covid-19 ainda. Eu lambei esse produto, pode me causar talvez uma Covid-18. Eu não sei se eu entendi isso aqui, mas esse produto possui duas tetinhas que eu acredito que eu tenho que mamar. É um produto para amamentação. É, eu acho que eu vou me amamentar nessas pequenas tetinhas que tem aqui. Olha só, elas já estão até lactando. Agarre sua tetinha aí e é hora da amamentação. Não, isso aqui não é possível que é para você ter prazer mamando nisso. Nossa, mano, parece que eu estou mamando numa capivara com hepatite C. Vamos ao próximo docinho. Ah, esse aqui não é um docinho, na verdade é um salgadinho e é brasileiro. É um salgadinho da Brahma. Eu nunca tinha visto isso aqui na minha vida e eu vi nesse site de coisas importadas e eu nunca tinha visto. Se você já viu isso, deixe o seu joinha agora. Bu, 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 bu. Tem cheiro de salgadinho torcida. Parece salgadinho torcida também. E tem gosto de salgadinho torcida também. Olha só. Surpreendente. É bom porque salgadinho torcida é bom. Mas só por isso. Se salgadinho torcida fosse ruim, isso aqui seria ruim. Ah, esse aqui é o... É alguma coisa do Pikachu, que eu não sei o que é. Eu sei que tem 50 gramas de alguma coisa do Pikachu aqui. Só que não tem nada escrito em português, então eu não faço ideia do que é. Meu Deus! Fofinho demais! Minha nossa! São saquinhos com coisa dentro. Tempero para arroz sortido. Tá, eu espero que a quantidade massiva de sódio desse saquinho não me mate instantaneamente. Não tem muito gosto de nada. Talvez tenha mais gosto no arroz. Uff! Uff! Tem gosto de peixe, na verdade. Pikachus tem gosto de peixe! Oh, não! Não! Sempre sonhei em fazer aquele churrasquinho de Pikachu, mas agora eu sei a verdade. Eles têm gosto de peixe. Ok, então vamos ao nosso próximo docinho. O que seria isto? Bala sabor ginseng vermelho. Eu não sei o que é ginseng, mas eu sei o que é bala. Eu sei o que é sabor e eu sei o que é vermelho. É esquisito isso aqui. Parece uma flor. Parece bala de flor. Talvez ginseng seja uma flor. Mas ao mesmo tempo que tem gosto de flor, tem gosto de Vick Vaporub. Meu Deus, eu estou chupando um Vick Vaporub. É exatamente isso. Hum, é uma sensação ruim e boa ao mesmo tempo. Não é ruim o cheiro de Vick Vaporub, mas talvez o gosto seja. Mas se o gosto fosse esse aqui, eu teria comido mais Vick Vaporub na minha infância. Não dá para dizer. É impossível dizer. Eu não quero mais comer isso. Ok, então vamos nessa. Vamos ao próximo docinho. Olha só quantos docinhos já comemos. Eu acredito que eu estou morrendo. E eu comprei Goldfish Baked Snack Crackers. Goldfish Baked Snack Crackers. Nós temos aqui um pequeno peixinho amarelo com óculos Juliette colorido. Bastantes outros peixinhos coloridos e um queijo, um pedaço de queijo aqui. Esta é a merda mais fofa que eu já vi, droga. Depois da Luluzinha, da Yumezinha. Na verdade, é fofo, só que parece ração de gato. Tem gosto de ração de gato. Na verdade, tem a textura de ração de gato. Não tem gosto de ração de gato. Deixa eu ver se não é ração de gato. Não é ração de gato, é para humanos comer mesmo. Mas é estranho. Mas é bom ao mesmo tempo. Mas não teve nada que eu comi aqui que eu fiquei, caralho, isso é muito bom. Quando que vai chegar a minha hora? Pepeiro, 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 pauzinho de chocolate. Tem um saquinho bonitinho por dentro, muito fofinho. Esse é o melhor de todos os doces que eu comi hoje. Óbvio que a concorrência não veio muito forte, né? Eu tinha balinha de Vick Vaporubi, salgadinho de ração e as tetas de capivara para mamar. Mas esse aqui foi o melhor de todos. Eu vou dar nota... E eu tenho outra caixa aqui dentro da caixa. Uh, ulalá, ulá, ulá. Nada me deixa com mais tesão do que usar objetos cortantes longe da vista de um adulto responsável. Ah, que gostoso. O que é isso? Eu lembrei disso agora. É uma coquinha diferenciada, uma coquinha. Veja que fofo, veja, vamos, veja. Eu comprei quatro coquinhas diferenciadas que eu vi e fiquei, meu Deus, coquinha. Mas eu só vou tomar uma delas. Eu vou tomar essa que tem repetido. É hora da coquinha, escutem. Tá, agora que eu li aqui, tá escrito smoke. Deve ser coca com gosto de fumaça. Eu não sei se isso vai ser apetitoso. É, eu não sei, eu não sei quanto a isso, não. Parece remédio. Tiras de carne bovina desidratada. Por que que tudo tem que ter um cheiro estranho? Principalmente carne. Hum, caralho. Por incrível que pareça, é bom. No restante das coisas aqui, sobraram algumas coisas meio... Foda-se, tipo chocolate, chocolate e chocolate. Não vou comer isso tudo de chocolate agora, senão eu vou... Eu vou acordar cagado. Vou acordar com o meu colchão cagado. Meu cu vai parecer uma cartucheira e eu vou acordar cagado. O que temos de diferente aqui então, uma coisa que eu achei bem diferente, que foi o que me fez comprar todas as outras coisas, foi o tic tac de Coca-Cola. Eu nunca tinha ouvido falar num bagulho desse. E agora eu tô parecendo um canal infantil, porque eu tô genuinamente me surpreendendo com uma coisa de criança, mas eu tô realmente surpreso com isso aqui. Parece aquelas balinhas de Coca-Cola que vendia na cantina da escola, que eram esquisitas. Não é tão bom assim, eu sei que eu tô parecendo mentiroso, porque eu basicamente não gostei de nada que eu comi aqui, tanto assim, mas... É, não é grande coisa o tic tac de Coca-Cola. Eu gostei da embalajinha, eu vou guardar, porque ninguém vai ter isso aqui, eu vou jogar na cara de todo mundo, eu tenho tic tac de Coca-Cola gay. Mandiopan, fácil de fazer e gostoso de comer. Igual teu pai! Ele voltou e ainda faz croque. Igual teu pai! Olha só, ele voltou e ainda faz croque. Retire rapidamente, escorra, adicione sal e está pronto. Tá, então aparentemente não é um produto que vem pronto. E eu comprei três caixinhas dele também, e eu nunca vou fritar isso. Então, olha só, muito foda. Aqui eu tenho mais dois daquele negócio azedo, do teta de capivara, mas eu não vou nunca mais colocar a boca nessas tetas. Eu não gostei da sensação, foi estranho. Eu acho que esse é aquele tipo de doce que você... que ele é pra ser estranho mesmo. É pra você fazer o desafio com seus amiguinhos, quem consegue comer o doce mais rápido. Mas eu não tenho amiguinhos. Slush Poop, docinho em formato de pasta de dente, de tubo de pasta de dente. Aparentemente é pra você colocar em alguma coisa. Deve ter gosto daquelas pastas Tandy, deve ser esse mesmo gosto. Tem cheiro de lubrificante anal de cereja. E gosto de... com lubrificante anal de cereja. Potinho de balinha da Hello Kit, que eu achei muito legal e fofo e diferente, e só por isso eu comprei. É um potinho da Hello Kit. 75 gramas de churrasco de Hello Kit. E tem um lacre... rompido. Rompi o ímã da Hello Kit. Gostou peituda? Gostou safada? Balinha. Não tem nada de diferente de qualquer outra balinha, mas a embalagem da Hello Kit é legal. E assim eu finalizo os meus docinhos. Vocês gostaram? Viram só? Não tem perigo nenhum em entrar na van. Temos apenas vários doces divertidos e legais. Eu, particularmente, não gostei muito de nada aqui. O que eu mais gostei foi o pauzinho de chocolate. E basicamente é isso. Obrigado por assistir esse vídeo. E mande alguma coisa na minha caixa postal que está aí na tela. Ninguém nunca me mandou nada nessa caixa postal e eu pago ela faz dois anos. Eu recebi três caixas em dois anos. Manda alguma coisa na caixa postal, porque eu pretendo fazer um quadro de coisas que vocês mandam para mim na caixa postal. Então mande alguma coisa. Alguma coisa fofa, ou alguma coisa engraçada, ou alguma coisa estranha. Mande alguma coisa, se você quiser. Eu vou continuar pagando a caixa postal. Eu vou continuar indo lá olhar. Adeus, amiguinhos. Se você ama sua mãe, deixa o like. Eu vou morrer de diabetes.